Deus me revelou alguém apressado, apressado para te ver e falar algo que sente por você alguém decidiu que é o momento de chegar para conversar contigo e abrir o coração e falar também o que pensa revelando os sentimentos mais sinceros e profundos que ele tem guardado em seu coração você será procurada por uma conversa, uma conversa de paz, uma conversa amiga, uma conversa onde vai nutrir você vai saciar você, vai alegrar o teu coração e essa conversa se faz necessária nesse momento onde você tem orado e buscado porque será a resposta de oração para a tua vida e o Senhor te diz, ele vai falar algo que você precisa saber e que você quer saber e quando você ouvir o que for dito pela boca dessa pessoa que está em suas orações você vai ver que a melhor coisa foi um tempo estabelecido para Deus tratar ambos os corações e nesse tratamento divino o Senhor te refez, te reconstruiu e o Senhor trabalhou nele da forma como necessário foi para fazer que essa relação possa ser bem diferente do que antes um casamento será restaurado, uma relação será restaurada, uma vida amorosa será contemplada com a graça, o favor, a bondade de Deus e Deus fala para você se acalmar que é tempo de você se alegrar nos braços da pessoa amada e será bem diferente de antes, porque nesse novo tempo o Senhor fará você prosperar fará você crescer e fará a glória dele resplandecer aí nesse lar o Senhor tira você de um lamaçal, de uma profundidade de problemas e coloca você num lugar de exaltação porque alguém vai enaltecer você como você merece e é um anjo de Deus Deus está falando com você para você apenas confiar e ficar de boca fechada, calada porque vai ser assim que a vitória vai chegar alguém vai se apressar e vai te procurar porque quer te ver porque quer conversar porque quer revelar algo que sente sentimentos lindos, sinceros, profundos de carinho, amor e ternura por você o fato de você ser diferente despertou no coração dessa pessoa o interesse em lhe conhecer melhor eu vejo um homem decidido que você é a pessoa certa para a vida dele que você é a mulher da vida dele e eu vejo uma mulher dando uma oportunidade para um homem que está aqui uma oportunidade de se conhecerem e serem felizes se você crê e recebe deixe o seu like nesse vídeo registre a mim e se inscreva no canal clica no sino e ative todas as notificações está chegando o tempo sim minha filha o tempo disso tudo mudar e sabe por que não mudou antes? você se pergunta, né? porque antes você não estava preparado hoje esses problemas e adversidades prepararam você até as traições perdas e decepções prepararam você eu sei que você é uma pessoa que busca por fazer o correto o certo e isso em algum momento não é bem compreendido por quem está ao seu redor por quem faz parte da sua vida de forma direta ou até indireta só que se você se preocupar com essas pessoas você não vai ser feliz não será feliz no amor não será próspera financeiramente não terá paz nem sossego no coração e por isso você não terá saúde se preocupar com as opiniões dos outros é amarrar sua vida numa pedra é carregar um peso desnecessário e às vezes até ser impedido de caminhar porque quem tem que te aprovar é Deus e se você não entendeu eu vou repetir o que ele me usou para falar desde o início da live você já foi aprovada preparada você está para tomar posse dessa bênção e dessa linda vitória quando os irmãos de José viam que o pai dele Jacó tinha um amor a mais pelo pequenino pelo recém-nascido pelo caçula da família Iosef, José eles começaram a odiar o irmão porque às vezes, ovelha por sermos amados amado do pai às vezes somos odiados por alguns irmãos e você é amada do pai e eu preciso falar assim contigo para você entender o porquê algumas pessoas não gostam de você você não precisa da aprovação delas essa pessoa já pagou alguma vez a sua conta? já te emprestou algum dinheiro? já foi te visitar quando você estava doente? por que você vai se preocupar com esse tipo de gente? nós vivemos numa sociedade onde as pessoas parecem que querem a aprovação de tudo e de todos se você viver assim você não vive as promessas você vive em função dos outros porque viver as promessas é viver em função de Deus e para viver as promessas tem que haver renúncia tem que haver arrependimento é necessário você semear obedecer e se compromissar e a campanha tem feito isso conosco essa campanha tem nos abençoado de forma poderosa são tanta gente abençoada tantas ovelhas com testemunhos com bênçãos e ainda tem as que nem contam conta para o seu pastor depois você bota nos comentários aqui ó e deixa um testemunho com testemunho ovelha eu sempre vou pedir para você assistir a mesma live todas as lives do canal são três por dia pelo menos duas vezes assista cada live pelo menos duas vezes e sempre deixar um testemunho porque o seu testemunho ainda que seja o mesmo deixa sempre o testemunho mas eu sei que se você não vai contar sempre o mesmo não você vai contar uns diferentes no nome de Jesus a partir de hoje você conta testemunhos diferentes porque contar testemunhos nos comentários é você encher de esperança um coração é você dar esperança ao ferido é você mostrar aos irmãos e irmãs o que Deus fez de bom na sua vida um pouquinho que ele fez de bom dentre tantas coisas que ele fez de bom quando os seus irmãos os irmãos de José perceberam que ele era mais amado ele passa a ser odiado então é uma mistura de amor com ódio amor por parte de seu pai e ódio por parte dos seus irmãos e se você analisar o versículo 3 você vai ver que a partir desse versículo 3 em Gênesis 37 os irmãos de José começam a odiá-lo literalmente pelo fato de ele não ter feito nada pelo contrário ser amado do pai mas tinha algo que fazia o pai dele amá-lo de tal forma escolhê-lo escolhê-lo para estar bem perto de sua presença José era alguém que se preocupava em fazer as coisas certo José era alguém que preocupava em acertar e obedecer o que seu pai ensinava e se você analisar o versículo 2 você vai ver que José contava para o seu pai Jacó o que os seus irmãos mais velhos faziam de errado José não era o X9 da família não era o fofoqueiro José era alguém que obedecia a risca ao seu pai e também por isso ele foi escolhido José quando ouvia do seu pai falando filho vai lá planta semente vai lá cuida das ovelhas cuida das cabras ele fazia José vai lá não rouba ninguém faz o que é certo devolva o santo dízimo ele devolvia já seus irmãos não faziam o que era para fazer e seu pai sabia porque o pai conhece o filho e o pai vendo que José era alguém fiel de confiança pôde confiar nele a liderança de algumas pessoas e de uma grande nação porque quando há alguém honesto no controle de uma situação em preso ou de algumas pessoas tudo dá certo mesmo com dificuldades extremas e José aqui vai ser treinado e é isso que você precisa entender o treinamento nem sempre é fácil você já viu o treinamento de uma força especial completamente difícil às vezes parece até absurdo porque a pessoa é levada ao extremo você já viu como uma autoridade concursada alta do alto escalão passa por um treinamento um estudo severo tem um preço a se pagar e Deus quer treinar a José para ser o governador não entendeu? vou traduzir para você todo esse problema que você enfrenta em casa no trabalho na saúde aonde você vive é Deus treinando você para você assumir um posto elevado um lugar alto mas ele precisa que você esteja equilibrado equilibrado então Deus vai pegar aquele menino e vai começar a treiná-lo de uma forma que alguém vai jogar absurda porque quando os irmãos dele começam a ver que o pai tem mais amor por ele do que pelos próprios irmãos eles começam a odiar não tem problema do pai amar José o problema é os irmãos saberem e de alguma forma eles descobriram é claro que o pai não deveria ter falado e nem falou entendo eu mas de alguma forma os irmãos descobriram e isso vai se concretizar quando José é presenteado por uma capa por uma túnica e no versículo 3 a Bíblia vai dizer Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele amava mais do que os outros filhos Jacó mandou fazer uma túnica de manga comprida para dar de presente ao seu filho tem um presente de Deus chegando pra você tem um presente do pai chegando pra você e não vai ter inveja de ninguém que vai impedir esse presente de chegar não vai ter inveja de ninguém que vai impedir essa benção de chegar não vai ter empecilho não terão pessoas ninguém será capaz de impedir esse presente que está caminhando e eu vejo apressado o anjo apressado pra te dar essa benção essa vitória ei minha filha você está vivendo o tempo do reubote do 100 por 1 prepara pra viver o extraordinário de Deus o melhor momento a melhor fase da sua vida é essa Deus fará isso tudo mudar eu sei que tem vida de cabeça pra baixo mas ele vai erguer novamente vai botar de cabeça pra cima e vai honrar você sim lá e ao fazer a túnica os irmãos percebem que a túnica é diferente porque tinha dois tipos de túnica uma de manga curta e outra de mangas compridas a benção na vida de José era tão grande que vai ser visível a partir da túnica porque alguém novo recebeu uma túnica tão linda colorida e de manga comprida era Deus falando através do pai Jacó que iria honrar ele e colocá-lo no lugar de extrema responsabilidade poder e honra só que os próprios irmãos de sangue não estavam preparados pra ver seu humano crescer porque nem todo irmão ou em Cristo ou às vezes até de sangue vai gostar de você e eu falo isso ovelha porque é uma verdade eu sei que a maioria aqui não tem problemas com a família mas quando tem alguém da tua família que não se identifica com você meramente por inveja simplesmente por inveja você não tem que se preocupar com isso você tem que tocar a vida e ir adiante porque Deus vai honrar você sim mas você não pode entregar os pontos nessa fase nesse momento difícil porque o Senhor vai abençoar você cada vez mais eu sei que essa crise conjugal vai passar essa crise existencial vai sumir mas você não pode jogar tudo pro alto agora o pai dá a túnica pra quem ele quer e deu pra José a colorida mais bonita de manga longa então já estava falando muito espiritual porque aquela túnica foi mais espiritual do que um presente físico foi mais um presente espiritual do que um presente físico aquela túnica estava acendendo dentro do coração dos irmãos que um dia José seria maior do que eles e quando alguém descobre que você vai ser maior do que ela maior do que ele e essa pessoa é frustrada e derrotada por dentro ela vai se incomodar e você não tem que se preocupar com isso sabia porque se você se preocupar com isso você não vive você não respira você não vive você não vê realizar as promessas por que José recebeu a túnica por que fazia o que o pai mandava por que alertava o pai do erro dos filhos dos irmãos dele que eram filhos de Jacó porque sempre obedecia era fiel ao pai e quem obedece e é fiel ao pai e faz o que é certo o pai dá a túnica para quem ele quer essa túnica era um presente tão grande e poderoso que estava falando dentro daquela casa naquele lugar naquela região José foi honrado e será mais honrado ainda e no versículo 4 você vai ver que os irmãos estão vendo que papai Jacó amava mais José do que eles e por isso passaram ao diálogo e até na forma como eles se conversavam olhavam se lidavam os irmãos eram grosseiros com eles os irmãos eram grosseiros com eles e o que José fazia pastor retrucava revidava não a história de José nesse ponto parece muito com a história de Isaac que tem seus poços roubados porque ele é tratado de forma ríspida grosseira e não retruca e não briga e não avança nos outros entendeu não avança mais não segura se controla dá vontade de avançar às vezes alguém falou isso Deus falou pra mim isso é uma benção a gente tem que se controlar mais os irmãos são ríspidos com José grossos grosso e José é manso é pacato José é alguém obediente que suporta calado e ele era mais frágil porque era mais novo e eu creio que o amor de seu pai naquele momento também era pelo fato de parecer que ele era mais indefeso José tinha algo que conquistava que cativava o coração do pai se você não entendeu filha esse algo que você tem só você e Deus agrada o coração dele cativa o coração dele Deus tem um amor muito grande por você os irmãos agora não gostam de José mas o pai gosta porque enquanto José é amado pelo pai é odiado pelos irmãos você vai ter que aprender a lidar com esses revés da vida com esses contratempos com essas situações opostas antagônicas você vai ter que ter estrutura sim a que Deus te dá estrutura física psicológica emocional pra você lidar com isso e muito mais porque você vai brilhar mais do que você brilha você vai crescer mais do que você já cresceu e agora ovelha José vai deitar e vai dormir e vai sonhar só que o sonho dele é um sonho profético escreva aqui sonho profético um sonho profético que iria se realizar um dia mas pra realizar esse sonho Deus tinha que treiná-lo volto a dizer treinamento faz parte do processo pra você receber tudo que é promessa e benção pra tua vida ei Deus tá falando contigo não é possível deixa o like nesse vídeo se inscreva no canal se ainda não se inscreveu clica no sino ative todas as notificações e fica até o final da live minha filha certa vez José teve um sonho um sonho diferente um sonho atípico algo que ninguém tinha sonhado perceba que o sonho de José foi único não vi na bíblia ninguém sonhando como ele sonhou filha qual é o tamanho do seu sonho quais são os tamanhos dos seus projetos não sei pastor não tem nem tempo pra sonhar nem sei mais o que é isso você está errada porque sonho te motiva você tem que colocar na sua mente o que é prioridade quais são os sonhos mais importantes e trabalhar e agir de acordo com isso que você quer alcançar primeiro porque se for a vontade de Deus chega essa campanha do rebote vai trazer o 100 por 1 pra tua vida alguém que não deu certo na relação amorosa Deus já falou pra mim uma separação ocorreu aconteceu você vai receber uma benção muito melhor do que isso que você acha que perdeu porque não foi perda foi livramento Deus vai honrar você na frente daquele que te humilhou e ainda vão saber muito do seu respeito porque eu vejo um lindo chamado na sua vida oh Jesus José tem um sonho e qual foi o erro de José contar para os irmãos o sonho porque se José contasse apenas para o seu pai a situação seria outra mas como Deus já queria treiná-lo Deus permitiu para acontecer tudo aquilo que a maioria das ovelhas aqui sabe mas que eu vou destrinchar para você entregando o manto à revelação e profetizando Deus permitiu sim sabe por quê? porque ele aproveita os nossos erros para transformá-los em acertos lá na frente só Deus pode fazer isso no versículo 5 de Gênesis 34 é claro a Bíblia certa vez José teve um sonho e contou a seus irmãos José não contou por pai José não contou para mãe José era imaturo inocente era puro muito novo então se ele tivesse contado para o seu pai creio que papai poderia dizer para ele José fica de boca fechada ele iria perguntar mas por que papai? porque nem todos vão entender teu sonho tem gente que vai achar teu sonho uma afronta vai achar que você quer humilhar e pisar em alguém só que José não teve essa oportunidade porque não consultou o pai porque toda vez que você consulta o pai antes de falar ou fazer você sofre menos e acerta mais aleluia então grava sempre que for fazer algo sempre que pensar para falar primeiro antes de falar ou fazer consulta o pai se não der pensa mantenha-se em silêncio até Deus falar contigo é que um são forte filha Deus fala na profundidade comigo com você porque ele quer abençoar tua vida e ele vai abençoar José teria ganho mais ganhado mais se tivesse ficado de boca fechada agora ele vai começar a provocar raiva em seus irmãos seus irmãos vão amarcar vão planejar um pânico maquiavélico para destruí-lo é onde ele vai parar no fundo do poço e quando José conta os sonhos para os seus irmãos a Bíblia diz que eles ficaram com raiva já tinham ódio dele agora misturam ódio com raiva a verdade é que seus irmãos tinham inveja de José porque José seria alguém grande no futuro e quem tem um chamado muito grande o inimigo faz de tudo para poder destruir a pastora os irmãos eram inimigos de José eram porque José passou a ter inimigo dentro da própria casa e uma das piores coisas é ter inimigo dentro da própria casa dentro do próprio lugar de trabalho do lugar que você convive e vive e Deus não está falando isso aqui à toa porque tem gente que está passando por isso sim mas Deus vai te dar escape vai te dar livramento vai te dar vitória no nome de Jesus ô Jesus pega que é forte e recebe você recebe Deus vai te dar essa vitória sim tem gente que não está acreditando e Deus está falando para mim aqui assim Rodrigo diga para ela que ela tem que acreditar tem que acreditar sabe por quê? porque se você não acreditar como é que você vai receber e no versículo 6 vai dizer assim por que ele disse assim escutem eu vou contar o sonho que tive José falando sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de tribo de repente o meu feixe ficou de pé e ficando o feixe de pé os meus feixes os feixes de você de vocês se colocaram em volta do meu e curvavam 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 diante dele se curvavam diante dele os irmãos os irmãos de José vão perguntar para ele vem cá José quer dizer que um dia você vai ser nosso rei nosso líder nosso mentor nosso governador quer dizer que um dia você vai estar acima de nós e a partir daí ficaram com mais ódio de José já tinham agora aumenta por que? porque José falou com alguém que não estava preparado para ouvir sonhos tem que ser guardado no seu coração não podem ser ditos você precisa entender que quanto menos você fala e comunica sua vida e informa seu respeito melhor é para você mesmo e para sua família porque quando alguém comete um suposto erro ou é acusado de cometer um suposto erro se aconselha que chame um advogado porque o advogado tem mais conhecimento do que a pessoa porque tem palavras mal empregadas que podem complicar mais e gerar um entendimento errado do que a própria verdade e a justiça vem para reparar a injustiça corrigir erro e aplicar sanção para quem comete crime ou delito José não tinha cometido o crime em delito seus irmãos estavam sendo injustos com ele por isso que Deus Paz o juiz dos juízes aleluia o rei dos reis ficou observando o que aconteceria com ele mas sempre no controle de tudo até no fundo do poço de José Deus está no controle disso que você está passando Deus está no controle disso que você está enfrentando dessa luta na sua casa com esse rapaz com essa moça naquela empresa naquela repartição pública naquele hospital naquela UPA naquele leito naquele escritório no seu casamento Deus está de olho em tudo e está vendo tudo e não dorme o senhor não tosqueneja ele não se cansa nós nos cansamos Deus não quer dizer José que seu feixe ficou de pé e os nossos feixes no plural se colocaram em volta do seu e se curvaram eu acredito que já começaram a debochar rei José rei José tem gente que parece que nasce para zombar na tua vida mas mal sabem elas mal sabem eles que estão te promovendo aleluia estão te promovendo em vez de estar te prejudicando porque para os irmãos invejosos é um prejuízo é algo ruim que eles vão fazer e vai dar certo não mas para Deus é um treinamento que Deus vai reverter imenso na vida do pequeno que vai se tornar grande um dia José era pequeno mas um dia se tornou grande e para a infelicidade dos irmãos e para a felicidade de um país inteiro e para nós o sonho de José aconteceu o sonho de José aconteceu se cumpriu recebe filho em nome de Jesus recebe meu filho esse sonho que você tem em seu coração vai se cumprir nessa campanha do Reobote Deus vai fazer multiplicar por 100 por 100 por 100 por 100 vai multiplicar essa bênção no nome de Jesus vai ser nosso rei José e aí eles olham com aquela cara onde exprime o real sentimento ódio raiva rancor ira e José só sonhou porque parece que José cometeu um crime não José só tinha sonhado e o sonho dele foi importante mas o falar do sonho foi desnecessário irmã irmão escuta o que o seu pastor vai falar é importante você sonhar mas você não precisa contar guarda contigo e se é algo particular entre você e Deus mais ninguém tem que saber ninguém só você e Deus só que agora José vai sonhar de novo porque ele é um sonhador versículo 9 vai dizer que ele sonha de novo e esse sonho que ele conta aos seus irmãos causa mais fúria ira e ódio no coração eu falo baixo porque o YouTube não gosta dessa palavra então ovelha tem palavras que eu falo mais baixo pra você entender e pro YouTube não derrubar a live a Bíblia diz no versículo 9 depois José sonhou outra vez porque esse homem ele nasceu pra sonhar e pra realizar sonhos se você não sonha como que Deus vai realizar seus sonhos você tem que sonhar minha filha você tem que sonhar você acha que quando Isaac tava cavando o poço ele não sonhava um dia sair dali pois é mas a pergunta é o que que ele fez pra sair dali cavou 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 até encontrar e a pergunta que eu te faço é a seguinte o que que você tem feito pra sair dali cava insista resista persista avance mesmo apoiando e sofrendo Deus vai honrar você e vai honrar seu esforço e seu sacrifício escuta o que seu pastor tá falando você crê você recebe filha não tem espaço pra você duvidar você tem que resistir você tem que acreditar planta essa semente que Deus vai te honrar aleluia a bíblia tá dizendo que ele sonhou de novo versículo 9 sonhou José de novo sonhou José outra vez e contou também o seu sonho aos seus irmãos e ele vai dizer assim eu tive outro sonho e seus irmãos já vão olhar pra cara do outro e vão dizer lá vem o sonhador lá vem o sonhador qual é o sonho agora José? e ele vai dizer dessa vez não foram os feixes foram foi o sol porque eu vi o sol a lua e onze estrelas se curvando diante de mim os irmãos já estão mirados irritados e ouvindo o sol e a lua se curvando diante dele tem uma tese ovelha que diz que um dos deuses do Egito tinha como símbolo o sol e a lua o sonho de José foi profético porque se essa tese for verdade corrobora pra dizer que Deus tava dizendo pra ele ali em parábolas você vai ser o governador do Egito e eu acho que você não entendeu tem coisas que Deus dá codificado pra homens de Deus que tem o dom descodificar e eu vou descodificar algo da tua vida em nome de Jesus tem um grande plano incluído você onde você está onde você está nesse plano essas dificuldades que você tá vivendo hoje já vive há um bom tempo há muito tempo só estão treinando você pra você assumir esse lugar mais alto esse patamar esse nível mais elevado e isso vai prosperar você fazer você ter maior e melhores condições pra ser feliz em casa você vai ter um casamento feliz sim você não vai depender dos outros serão os outros que vão depender de você e alguém aqui nessa live vai chegar no ponto mais alto de um lugar e o que vai destacar você chegar nesse lugar é a sua fidelidade para com Deus grava isso em teu coração seja fiel seja compromissada compromissada seus irmãos estão se torcendo mas estão duvidando dele além de falar besteira esse moleque não quer dizer que um dia é o sol a lua é o Egito que vai se curvar diante de você é isso que está falando quando José conta esse sonho ao pai e aos irmãos o pai o repreende e disse o que quer dizer esse sonho que você teve José mas por que dessa vez o pai repreende José porque da outra vez a Bíblia indica que o pai não estava perto aqui José José consulta ao pai não José fala na presença do pai sem consultá-lo então o pai repreende é por isso que às vezes somos repreendidos porque não consultamos a Deus aleluia está muito forte é por isso que às vezes somos corrigidos porque não consultamos o pai ele chama nossa atenção para o nosso próprio bem no primeiro momento foi dito sem o pai saber sabendo porque o pai sabe de tudo mas não foi consultado no segundo momento o pai está presente mas José não consultou a opinião então o pai repreendeu ele para o próprio bem dele e o pai vai dizer para ele Jacó vai dizer para ele o que quer dizer esse sonho que você teve José já é idoso Jacó por acaso a sua mãe os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão José explique melhor isso meu filho o pai está chamando a atenção dele de uma forma carinhosa amiga humana e a Bíblia diz no versículo 11 os irmãos de José tinham inveja dele mas o seu pai ficou pensando no caso porque os irmãos de José não eram homens de Deus Jacó eram e pelo fato dele ser ele pensa porque toda vez que alguém pensa antes de falar sofre menos e acerta mais erra menos e ganha mais José está pensando porque foram dois sonhos o primeiro já chegou ao conhecimento dele nesse ponto já chegou agora ele tem a oportunidade de ouvir o segundo então ele está pensativo porque José é o filho mais novo mas é alguém que busca em fazer o certo José me obedece e eu senti no coração de dar essa capa para ele conjeturo para você poder entender Jacó deve estar pensando José sonha por duas vezes isso não é um sonho comum isso é um sonho espiritual então o pai de Jacó percebe que aqueles sonhos foram dados por Deus para ele mas até aqui não fala nada a respeito disso porque ele está pensativo e quem pensa conversa fala e ora com Deus e ali José vai ser apresentado em oração pelo pai e Deus sabe do plano diabólico para poder acabar com a vida daquele ungido dele mas não vai deixar parece que vai acontecer mas não vai desse dia em diante seus irmãos não querem ver José de perto o que ele fez ele bateu neles xingou cuspiu agrediu não os irmãos descobriram que ele era um sonhador aquele sonho tinha que ser segredo entre Deus e José mas ele não teve ninguém para poder orientá-lo hoje você tem alguém para te orientar e o seu pastor está te orientando guarde esse sonho consigo em seu coração e trabalhe se esforce faça o que necessário for para ele poder acontecer porque enquanto Deus treina e prepara você o sonho está em curso está em processo e ele acontecerá no tempo certo devido onde Deus vai honrar você com a promessa que te fez não foi loucura não é utópico se é sonho de Deus ele se realiza no tempo certo tem gente lutando contra o seu casamento tem gente investindo contra você porque você brilha tem gente que acha que você é qualquer pessoa mas não é essas pessoas não tem que fazer parte da sua vida você tem que se afastar você tem que se esquivar e você tem que caminhar porque a inveja dos irmãos foram aumentando 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 ao ponto de eles criarem um plano para poder destruí-los e eles vão esperar ocasião para poder fazer isso só que eles não conseguem parece que conseguem no primeiro momento mas não conseguem porque Deus estava com o sonhador Deus estava com o sonhador sim Deus está contigo sonhadora sonhador Deus está com você fica tranquila porque se ele falou que vai acontecer vai se cumprir sim se ele prometeu restituir seu casamento ele vai restituir sim se ele prometeu tirar você desse deserto desse vale desse fundo de poço ele vai arrancar você sim como arrancou Isaac como depois arrancou José também o inimigo vai falar coisas contrárias para você por exemplo não participar dessa campanha porque está sendo em vão porque não muda nada ei 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 não deixe isso entrar na tua mente seja cabeça firme feita forte por Deus porque uma cabeça blindada uma mente blindada ei o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos ovelha você não é incrédula está chegando o tempo desse sonho acontecer mas para acontecer José teve que conhecer o fundo do poço assim como Jacó assim como Isaac conheceu o fundo do poço enriqueceu por causa do fundo do poço tudo começa na vida de José por causa do fundo do poço no deserto se você não sabia fique sabendo porque a partir daquele fundo do poço que seus próprios irmãos jogam ele ele é vendido como escravo para você ver o grau de maldade e crueldade dos seus irmãos dos irmãos de José mas Deus estava acompanhando passo a passo momento a momento porque a partir daquele fundo do poço José iria ser treinado iria ser preparado iria ser condicionado iria ser instruído a como ser governador José precisou conhecer o fundo do poço depois a escravidão no Egito depois a escravidão na casa de Potifar depois o cárcere o cercear da liberdade dentro da prisão para depois chegar ao topo ao patamar mais alto que um ser humano poderia chegar abaixo de Faraó assim vai ser na sua vida você experimentou essas fases difíceis esses momentos todo complexos sabe para quê? Deus colocar você no patamar mais alto no lugar mais alto na promessa que ele te fez aleluia você crê e recebe? hã? então entra nessa campanha do meu voto faz o seu voto planta essa semente veja crescer o teu sonho aleluia teu sonho vai crescer é a semente para fazer crescer teu sonho quantas sementes José plantou e quando foi para o fundo do poço deve ter pensado meu Deus tanta semente plantada em vão não foi em vão porque as sementes plantadas fizeram com que ele superasse também aquele poço e nunca vivesse sem ter o que comer e beber porque ainda que ele estivesse em cativeiro preso quando ele foi para a casa de Potifar ele foi para uma casa de alguém rico então ele comia do bom e do melhor e ele era um bom trabalhador ovelha eu vou fazer uma oração por você agora eu tenho certeza que essa oração vai abençoar o seu dia sua semana vai abençoar o seu coração e a sua família ora com o seu pastor agora Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso em nome de Jesus muito obrigado por essa unção por essa palavra poderosa pelas revelações profecias por tudo que o Senhor tem feito Pai glorificado e exaltado seja o teu santo nome receba minha gratidão nesse momento eu te apresento em oração essa ovelha amada e querida em tuas mãos eu coloco ela nas suas mãos eu coloco ele e te peço Pai dê um jeito dele sair desse deserto desse vale desse fundo de poço sombrio no nome de Jesus faça com que o rebote o crescimento o alargamento a amplitude a evolução o cem por um chegue alcance essa irmã e esse amado irmão em nome de Jesus Senhor toma-se nas tuas mãos esse problema essa questão essa pessoa que ela que ele colocou em oração toca toca nesses nomes que estão aqui nesse azeite toca nesses nomes que estão aqui nessa arca toca nessa vida que está orando comigo aqui toca 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 dê paz dê sossego dê tranquilidade dê um rumo dê um norte no nome de Jesus toca na saúde meu Pai vai arrancando todo o mal toda a dor toda a indisposição todo o cansaço vai arrancando de vez Senhor vai tocando no sistema nervoso central e vai acalmando vai tranquilizando e faça ela ser feliz como nunca foi ainda faça com que ele seja feliz como nunca foi ainda em nome de Jesus Pai eu profetizo que cada voto que aqui está cada semente plantada vai multiplicar por cem no nome de Jesus eu abençoo e declaro todas as sortes de bênção sobre você quem você colocou aqui e toda a sua família assim nós oramos em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus escreva bem e escreva aqui graças a Deus graças a Deus e graças a Deus respira fundo solta o ar bem devagar e escreva a glória a Deus beba da água consagrada escreva aqui nos comentários AGEU 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 219 AGEU 219 AGEU 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 Olha que texto lindo ovelha e é profundo isso até hoje a videira a figueira a romeira a oliveira não tem dado fruto mas de hoje em diante abençoarei vocês ovelha presta atenção no teu pastor essa palavra é pra você que até esse momento não vê nascendo o fruto da sua semente plantada porque quando essa palavra é liberada no mundo espiritual a bíblia está dizendo de hoje em diante abençoarei vocês eu sei que tem ovelhas que plantam até antes da campanha começar e algumas que se esforçam muito pra fazer o voto no período que a campanha está acontecendo e algumas que se esforçam pra fazer um pouquinho mais na frente ovelha no nome de Jesus eu vou liberar essa palavra de Ageu 2.19 sabe o que eu sei que vai acontecer porque está na bíblia e eu liberando essa palavra que é bíblica Ageu 2.19 hoje em diante de hoje em diante abençoarei vocês que plantaram a semente você recebe essa profecia eu estou profetizando Deus vai abençoar você hoje que plantou essa semente pastor eu ainda não plantei posso plantar hoje posso plantar amanhã mais um pouquinho mais na frente um pouquinho até o final do mês semana que vem posso pode como que eu faço pastor qual o valor do voto sugerido do 100 por 1 de 100 reais o valor sugerido da oferta você vai fazer da seguinte forma pra quem está no face você vai ver aqui em cima os dados bancários pra quem está aqui no youtube ao vivo você vai ver aqui embaixo na descrição do vídeo você vai ver o pix mpj ou o pix celular os dois são da nossa igreja luz para as nações eu peço que o voto seja feito preferencialmente pelo pix se você não tiver o pix o que você vai fazer você vai pegar as contas que estão na descrição do vídeo aqui que é a caixa econômica federal ou na lotérica banco do brasil banco bradesco ou banco itaú ovelha eu quero pegar esses votos que vão chegar e quero orar com essa palavra de ageu 219 que pra essa semente de hoje em diante abençoarei vocês e eu creio que vai ser muito rápido e esse o abençoar é de que? é dessa campanha do 100 por 1 do real bot existe porção dobrada triplicada quadruplicada existe sim porção simples e existe o 100 por 1 e eu entendi o 100 por 1 quando eu imergi quando eu ingressei e me submeti às bênçãos da campanha do real bot pode ter certeza que essa semente será honrada por Deus nós as vezes gastamos dinheiro com besteira com coisas vãs fúteis e quando Deus te convida é um convite isso é pela fé a semear é fazer esse voto sugerido de 100 reais pra você viver o reubote o 100 vezes mais na sua vida amorosa na sua vida financeira na sua saúde na sua vida espiritual filho o que você não foi feliz antes no amor você vai ser 100 vezes mais agora em nome de Jesus o que você não foi próspero na vida financeira antes você vai ser próspero 100 vezes mais hoje tá pegando? o que você não tinha de saúde antes você vai ter 100 vezes mais hoje o que você não tinha de fé você vai ter 100 vezes mais hoje planto esse voto 100 vezes mais porque eu vou orar profetizando a Geo 2.19 de hoje em diante abençoarei vocês que plantarem essa semente amém? ô meu Deus que unção forte obrigado glória a Deus aleluia como que eu envio o comprovante pastor? está aqui em azul o link em azul aqui do meu whatsapp e na descrição do vídeo também você vai enviar e você vai falar semente do 100 por 1 do 100 vezes mais você vai enviar o seu nome completo e o nome de alguém que se sentir no coração se não tiver nenhum outro nome envia o teu mas é importante você colocar uma pessoa também da sua família que você sente nessa campanha pastor eu quero fazer além de fazer por mim eu quero fazer um voto por mais uma pessoa para colocar mais dois nomes pode? pode isso é importante Jó sempre fez oferta pelos filhos Abraão sempre fez oferta por seu filho Isaac e Jacó também sempre orou abençoou e ofertou pela vida de seu filho Isaac faz pelo seu filho sua filha seu marido Deus vai te honrar eu vou por whatsapp agora pegar os votos para profetizar essa benção de Agil 219 de hoje em diante abençoarei vocês que plantaram essa semente é o 100 por 1 em todas as áreas da sua vida em nome de Jesus seu pastor te ama tá? um beijo no teu coração um forte abraço se não deixou o like deixa o joinha gratidão a todos que estão aqui até o final deixar o like para o youtube abençoar mais uma vida entregando essa mensagem e compartilha esse vídeo copia o link bota nos status do seu zap você pode fazer isso? pode fazer? você vai abençoar a vida de alguém Deus vai te abençoar por isso se você não se inscreveu no canal se inscreva clica no sino ative todas as notificações isso você pode botar o link nos stories do zap do face do insta e enviar para 7 contatos que você vai sentir no coração eu recomendo que você volte essa live e assista do início para você receber a benção completa dessa manhã estamos na companhia do rebote do 100 por 1 do 100 vezes mais e eu recomendo que você assista cada live aqui pelo menos duas vezes a mesma live amém as duas da tarde eu volto liberando uma profecia para a sua vida e a noite a partir das 20 horas estamos aqui de novo Deus abençoe no nome de Jesus uma semana abençoada tem muita benção chegando nessa semana receba no teu coração eu vou te dar um eu vou te dar um Obrigado.